Bem galera, mais um dia aí, já tem uns quatro dias já que eu consegui os bichinhos aí, a donzela ali ainda é toda desconfiada, nossa, é muito desconfiada ela, mas ela tá criando coragem aos poucos pra chegar perto de mim, né, tá difícil. Nossa, os palhacinhos foram rapidinho, mas tá difícil. Aí joguei aqui ração, ela vem bem desconfiada, mas não pegou a ração ainda, né, teve uma vez que, foi ontem ela pegou, mas hoje bem desconfiada, é, joguei um pouco a mais aí, caiu no substrato, mas eu acho que vai virar comida papaguro mesmo, porque ela tá toda desconfiada ali. E o Baianos tá comendo, só que ele tá comendo, tô dando a selga ali, não pegou ração ainda, porque ele é muito medroso, muito cagão, então, literalmente também cagão, porque caga pra caramba, viu. Ainda bem que os paguros vão lá e comem lá, quando ele caga, gosta de comer. Isso aqui é o cocô dele, ó, que ele só tá comendo a selga. Então, eu vou ver aqui certinho aqui, como é que eu vou fazer, vou continuar tentando. É, eu já, quando eles não me veem, eu percebi que o Baianos tá vindo mais pra frente aqui, ele fica aqui na frente e tal, dá umas beliscadas ali, aquele, a selga tava enorme ali, eu coloquei a folha inteira mesmo. Pra tentar chamar atenção, eu coloquei primeiro ela lá no fundo, aí eu trouxe ela pra cá agora, tentando trazer ele, pra forçar ele a vir pra frente, eu acho que deu certo. Mas, tá difícil, ele ainda não confia de jeito nenhum em mim. E, além disso, tá complicado, viu. Ele não tem jeito, eu tive que mudar o coral aqui, coloquei o coral aqui na frente, aqui, esse daqui, né, a Galaxia, eu acho que é a que a Maisa já apanhou dele aqui, né. O restante tá indo, tá indo aí. Voltaram um pouquinho de algas, né, algumas algas eu tô notando aí, que tá começando a crescer de novo, porque, é, dois peixes novos e tem um, tem um Baianos que, nossa, corresponde, né, bem, tem bastante carga orgânica dele mesmo, né. Então, eu vou ver aí, vou jogar mais um pouco de bactéria, mas, de novo, reforçando aí que, é, galera, na moral, cuidado aí, de pegar o peixe aí no impulso, tudo mais e tal. Fui lá, meu, gosto pra caramba do peixe Baianos, né, acho um peixe muito bonito, mas não era a hora de pegar, né. Tá comendo, tudo mais e tal, mas, é, foi aquele momento que peguei na loja, cheguei em casa e falei, aí, 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 quando você cai em si, você fala, fiz bosta, né, mas, fora isso, as coisas estão caminhando aí, né, os palhacinhos estão de boa, sem nenhum problema. Ah, isso daqui, eu pesquisei, pelo jeito, é uma palitoa, né, não é zoantos, é uma palitoa, e aí, o que acontece? Eu tô pesquisando aí, né, creio que seja palitoa, na verdade, né, vou ser bem sincero, tentei identificar, não achei exatamente, mas ela tá abrindo aí, depois que coloquei aí, ela começou a abrir bem. Os corais, propriamente ditos, ah, vou focar aqui, peraí, estão indo bem, né, não vi nenhum coral aí sofrendo, né, eles estão indo bem, tudo de boa, né, estão abrindo bem, a Xenia Pompom, ela tá pulsando, né, eu vi que quando ela tá pulsando, significa que é algo bom, não limpei o vidro da frente, por isso que tá meio fosca a imagem, é, a água não tá suja, assim, não, tá fosco só, é sujeira mesmo, se aproximar vai dar pra ver uns riscos, assim, é questão de alga mesmo, né, eu tenho que limpar, é que eu tô evitando ficar botando a mão lá dentro, pra tentar ganhar a confiança aí dos dois Bocóió, né, a donzela aqui, né, que já fugiu, ó, e o Baianos lá no fundo, lá, e aí eu tô vendo certinho, já ainda tô pesquisando aquários, né, tô pesquisando, tô dando uma olhada lá, todo dia tô entrando, tô vendo aí alguma oportunidade, é, achei um da hora, só que, é, é complicado, eu conversei com o cara, mas, é, sei lá, às vezes eu acho que a pessoa não quer vender, né, mas de boa, e aí eu só mostrar, tentar mostrar o Baianos aqui, que ele, ó lá, super cagão, é, fica só lá no fundo, ele tá assim, só que acontece o quê? A minha sala aqui é bem silenciosa, bem de boa, e aí, quando eu não tô aqui na sala, e aí eu vendo um espiado, eles nem percebem, eu vejo que ele vem pra frente, que, é, tanto ele quanto a mocinha dá uma passeada aqui, mas é só eles verem, assim, é, sentirem que eu tô chegando, rapidinho eles se escondem. Então, olha, é, é tenso, tá, não sei aí, é, fico preocupado, principalmente, com alimentação, né, o Baianos, na verdade, eu tô menos preocupado, em questão de alimentação, fico mais preocupado com a mocinha, com a mocinha, olha, eu tô com, mocinha, eu tava falando, mocinha é peixe de água doce, com a donzela ali, né, então, o que acontece? Eu, e ela é muito bonita, né, eu fico aqui, cheguei, eu tô começando a fazer assim, fica um tempo a mais, aí, ó, aí ela começa, ela é muito curiosa, ó, o Baianos ali, ó, aí ela começa a vir pra cá, né, na frente, se exibir um pouquinho, só que quando eu chego perto ali, que nem hoje eu fui jogar lá comida pra ele, pra os peixinhos, ela já vai e corre, é assim que ela tá fazendo, e o Baianos é mais cagão do que ela, muito cagão mesmo, e, que nem eu falei, eu tô vendo aí certinho como é que eu vou fazer, mas, de novo, reforçando, gente, é, não deveria ter pego o Baianos, foi um vacilo mesmo, é, deveria ter pego só a donzelinha, e um, mais pra frente, camarão bailarino, ela deveria ter feito isso, da forma que está aqui, tô dando só o zoom na, na palitoso, o anto, sei lá, não vou dar mais certeza de nada, é, bem, gente, é, eu deveria ter pego, que nem eu falei, é, pegar o aquário primeiro, tudo mais e tal, pra depois pegar o animal, é um bicho muito bonito, né, nossa, de vez em quando, quando eu vejo assim, eu tenho que ficar olhando escondido, né, pra poder ver o peixe, é um peixe muito bonito, ele é muito bonito mesmo, mas, não era o momento, né, é, o Samp tá de boa, tá sujo ali, né, que é o Perlon, já tá há uns quatro dias aí, eu vou tirar, e aí eu coloquei os animais aqui, tem, é, coloquei aqui, um, é, caranguejo eremita, né, que é um paguro, aqui tem um paguro também, e aí tem alguns bichos aí, que são uns turbos aí, é, tem um turbo daqui, que sempre ele insiste em vir pra cá, é, tem um monte de coisa ali, mas ele gosta de ficar aqui, aí todo dia eu tiro ele daqui, coloco ele de volta lá, e, na verdade, eu vou ter que colocar mais, vou ver se eu coloco mais alguns paguros aqui, nesse daqui, colocar mais uns dois, pelo menos, paguros, e turbo, porque aí que acontece, a carga orgânica vem pra cá, e aí eles acabam comendo, o skimmer tá ajudando, nessa carga orgânica aí, por causa do, principalmente do Baianos, mas, que nem eu falei, gente, é, não era o momento de fazer isso, né, de pegar esse peixe, aí gravando aí, pra, a galera aí, o meu relato aí, servir pra o pessoal, pensar bem, antes de adquirir aí, o animal, ter o espaço pra ele, né, tem que ter o espaço pra ele, pra poder aí, funcionar, olha lá, a mocinha foi lá e achou a ração, mocinha, ai caramba, donzela, achou a ração, e aí, que eu joguei, eu tô jogando ração ali no fundo também, pra tentar, chamar o outro pra frente, então, o que que acontece, aí ela acha, ela acaba comendo, mas, vamos ver aí, gente, né, peço desculpa aí, que o vídeo ficou longo, mas é o relato, aí fica o Baianos aí, eu fico sentado aqui, aí ele vai, aparece ali, aí tipo, ah, ele ainda tá lá, aí volta, aí fica ali, aí quando eu não tô, dá um passeio, dá uns rolezinhos por aqui, e tal, vai lá, fica beliscando, o bicho come pra caramba, meu, passa o dia todo, se deixar beliscando, aqui o, é, essa folha aqui, viu, então, galera, é isso daí, valeu, desculpa aí, o vídeo muito longo, when I see you dancing, I'm like, ola, 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 ola. Tchau, tchau